No seu ambiente de trabalho, tem alguém difícil de lidar? Dificílimas, complicadíssimas. Tem muita briga no seu ambiente de trabalho? Demais, só que a gente tenta manejar porque todo mundo precisa do emprego, né? E aí como é que faz para resolver esse problema? A gente tem treinamento semanal sobre inteligência emocional, porque todo ambiente de trabalho tem essas desavenças, né? Então a gente tem que se adaptar, não é se acostumar, é se adaptar. A gente encontra muitas pessoas que procuram desabafar, a gente acaba sendo uma psicóloga, né, para essas pessoas, né? Eu não digo nem falsidade, mas vamos dizer que entre aspas, né, acontece, não é verdade? Porque lidar com gente não é fácil. Cada pessoa, ela é de um jeito diferente, né, da gente, né? Então a gente tem que se adaptar com as pessoas, não é verdade? Não concorda, sempre quer valer a opinião dele. Aí para não usar cada um nem outro, eu levo na boa. Não altera a palavra não, né? Você viu aí, né, que todo mundo tem aquela pessoa, num ambiente profissional que tira qualquer um do sério. Mas a dificuldade é mesmo outro? Ou será que está em nós mesmos? É o questionamento que faz esta consultora de RH. Aquelas pessoas que nós costumamos julgar como pessoas difíceis é baseado na nossa visão. De repente, eu acho que você é uma pessoa difícil de lidar, mas uma outra pessoa do teu relacionamento já não acha. Então é baseado muito na minha percepção do outro. E eu acredito que isso é comum justamente por isso. A gente acaba se identificando com algumas qualidades naquela pessoa que nos desagradam e que não são... Normalmente a gente não acha ideal para trabalhar. Então sempre existem características que a gente vai ficar um pouco mais chateado e outras não. Mas vai depender muito da minha percepção sobre o outro. Para lidar com essa situação, a analista de RH recomenda não se deixar levar pelos comentários dos outros e buscar conhecer de perto aquelas pessoas que a gente julga serem difíceis. Primeiro, se evadir de pré-julgamentos. Quando você chega num ambiente de trabalho novo, por exemplo, é comum que você escute dos outros assim, ah, fulano é difícil, por isso e por isso. Então quando você vai ter o contato com aquele fulano, você já vai com um pré-julgamento. Então você já tem aquela ideia de que aquela pessoa é difícil. E a gente tem que... Todos nós temos em nós mesmos, nas nossas características, de buscar um viés de confirmação. Aquilo que eu acredito, eu vou buscar confirmar. Então quando eu for interagir com esse fulano, eu preciso me livrar do pré-julgamento, senão eu vou tender a confirmar aquilo que eu já acredito e que eu já estou julgando. Então eu costumo dizer para a gente ouvir mais. Quando eu chego num ambiente que eu ouço muito as pessoas falarem, ah, fulano é difícil, fulano é isso, eu... Tá, eu gosto de ver para crer, né? Então eu vou esperar eu ter o contato com aquele fulano, com essa pessoa que todo mundo está dizendo que é difícil, para que eu possa tirar minhas próprias conclusões.